E aí galera, beleza? Seguinte, o... Ai, deixa eu me arrumar aqui um pouquinho, isso, pronto. O nosso amigo, não tô amigo assim, Arthur, do canal Mamãe Falei, tá numa pegada de fazer uns vídeos mais científicos, e... de científicos não tem nada, mas beleza, eu vou deixar vocês aí tomar a decisão de vocês, eu vou só expor os meus pontos, e aí vocês veem aí se o vídeo dele é científico ou não, beleza? Lembrando que ele já fez um vídeo a respeito do Porta dos Fundos, da piada que o Porta dos Fundos fez, uma crítica social, beleza? Mas não é esse vídeo que eu vou responder, tá? Eu vou responder o segundo vídeo que ele fez nessa pegada, que é o Mulheres na Política, beleza? Então, eu vou fazer uma descrição do vídeo dele, eu vou tentar, eu fiz um compilado aqui das coisas mais importantes, e eu vou expondo pra vocês e vou dando meu espitaco aqui, e vou explicar pra vocês, beleza? Então, logo no comecinho, aos 10 segundos, ele faz a pergunta se você acha importante termos Mulheres na Política? Tá, beleza, sim, eu acho. Tá? Vamos continuar aqui. Então, depois ele fala pra gente guardar essa informação na cabeça, que ele vai responder depois, beleza? Aos 2 minutos e 12 segundos, ele cita que outras espécies de mamíferos, os machos tomam as decisões políticas, com ênfase nos primatas. Então, ele vai lá e fala assim, ah, os machos de tal, 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 os espécies, tal, o macho toma as decisões políticas, beleza? E logo depois, no minuto 3 e 34, ele muda, ele deixa os primatas e os mamíferos de lado, e vem para a espécie Homo sapiens, e cita principalmente, ele fala Homo sapiens, mas ele dá uma citada em civilizações humanas já, por exemplo, Inca, Maia, ele fala a respeito dos hindus, dos chineses, lá do oriente, do oriente não, desculpa, do extremo oriente, né, que seria Japão e tal, e ele fala que nem sempre a sociedade é, ele fala o coletivo, sei lá, ele fala uma coisa assim, a sociedade é governada pelo mais forte, ele cita, olha só, olha a viagem, beleza? Então, ele cita os primatas para defender que os mais fortes dominam a sociedade, e depois ele cita os seres humanos para falar que nem sempre é o mais forte, e sim o mais velho, ou o mais sábio, beleza? Tá ligado? Não tem correlação nenhuma, é meio bizarro isso, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, então, vai lá, ele diz que as decisões são tomadas pelos mais velhos, como eu disse, que é, sei lá, ele tá comparando primatas com os seres humanos, e ele fala que os primatas dominam pela força, e dominam mesmo, tá? Os primatas dominam pela força, e os seres humanos geralmente são os mais inteligentes, entre aspas, nas sociedades que ele cita, que, na verdade, não, vou falar os mais inteligentes, beleza? Vou falar o que ele falou, que são os mais velhos, que seria uma gerontocracia, uma coisa assim, quem fazia isso muito era o pessoal de Esparta, tá? Tinha a gerúndia lá, o pessoal de Esparta tinha essas paradas, mas vamos lá, vou continuar aqui no vídeo dele. Então, no minuto 4.2, 4.20, desculpa, ele pergunta, né, ele faz a pergunta pra nós, e fala assim, por que todas as sociedades são patriarcais? Então, ele fala assim, então, vamos lá, por que todas as sociedades são patriarcais? O que é uma mentira, tá? Nem todas as sociedades são patriarcais, antigamente. Eu vou deixar um link aqui na descrição, e se o meu canal ainda tiver card, eu vou deixar no card, aqui pra vocês. Ah não, não dá pra deixar link no card. É, vai estar na descrição, tá? Então, dá uma olhada na descrição a respeito de patriarcal, sociedades patriarcais, e que nem todas as sociedades antigas eram patriarcais, beleza? Vamos continuar aqui. Então, no minuto 4.30, ele responde, ele fala que a melhor resposta que a ciência dá é não sabemos o que é uma mentira, porque a ciência já respondeu isso, falou que não, não é todas as sociedades que são patriarcais. E existe, por exemplo, eu vou deixar recomendado, aí sim, eu vou deixar aqui no card, se eu ainda tiver card no meu canal, que um vídeo do canal do Slow, na verdade são dois vídeos, se eu não me engano, que é a respeito da Grécia Antiga. Assistam os dois, é bem legal. E, de fundo, ele conta a história das diásporas gregas, e ele conta como é que se formou uma sociedade patriarcal, por exemplo, que foi a sociedade grega, que foi patriarcal, beleza? Ele fala que até o nome patriarcal vem de Patris, que é o patriarco, é o patriarca, beleza, mas é outra história, é grego e tal, mas beleza, vamos continuar aqui. Então, vamos lá, ele responde que não sabemos, o que é uma mentira, como eu disse, é uma mentira, sabemos sim o porquê, a sociologia já explicou o porquê da nossa sociedade se tornarem patriarcais, beleza? não só a sociologia, também a arqueologia, arqueologia, acho que é isso, beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, no 5 e 14, o Arthur fala que ele está um exemplo, ele cita um livro onde falam que meninos gostam de X brinquedos e meninas gostam de X brinquedos e, tá ligado, não tem correlação nenhuma com o assunto do vídeo, então eu achei meio bizarro isso, entendeu? O que que tem que meninos gostam de carros e meninas gostam de bonecas? Ah, lembrei por que que ele fala isso, porque no final ele vai falar que meninas gostam de X empregos e meninos gostam de outros X empregos. Bom, é complicado isso, é muito complicado, muito complicado. Bom, eu não vou saber responder isso, mas, porém, tudo a vir, entretanto, o que diz respeito à política, à pergunta do vídeo, que é mulheres na política, até então isso não tem nada a ver, beleza? Não tem nada a ver com a história. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nos 6 e 10, mais ou menos, 6 minutos e 10 segundos, ele volta à pergunta inicial e responde dizendo que sim, mas que ele é contra as cotas para mulheres e nos partidos. Ele fala que todo partido político tem que ter 30% de mulheres e ele é contra isso, ele é contra as cotas e, entendeu? Só que, porém, todavia, entretanto, quando nós estamos falando de sociedades patriarcais, isso quer dizer que mulheres têm menos liberdades, têm menos oportunidades do que os homens numa sociedade patriarcal. por definição, a sociedade patriarcal, ele dá menos direitos às mulheres, beleza? Isso é um fato. Então, se ele mesmo assume que a nossa sociedade é patriarcal e ele fala que todas as sociedades são patriarcais, o que é uma mentira, e aí ele vem e fala que é contra as cotas para mulheres em partidos políticos, entendeu? Tipo, eu sei lá, eu não estou entendendo, cara, sinceramente, eu não entendi o que ele quis passar com, quer dizer, eu entendi o motivo do vídeo, eu não entendi o que ele quis passar com essas informações desconexas, mas está valendo. Vamos lá. Então, nos 6h40, 6 minutos e 40 segundos, ele cita a questão do salário salarial, questão salarial homem versus mulher, eu não vou entrar no mérito, porque não faz sentido nenhum nesse vídeo, ele quis dizer porque os homens se apropriam, alguns homens se apropriam dessa questão para fundar partidos políticos e tal, e, bom, isso não é importante, não tem nada a ver com mulheres na política, não responde, então, não que ele, o que ele falou não responde, tá? Mas, por exemplo, a diferenciação de salário entre homens e mulheres faz sim todo sentido mulheres entrar na política por causa disso, beleza? Mas não foi isso que ele quis passar no vídeo dele. aos oito minutos e quarenta segundos ele cita a Suécia para falar em reflito de empregos, eu não conheço a Suécia, então eu não tenho como falar se ele está certo ou se ele está errado, eu assumo isso no meu vídeo, não tem problema nenhum, então eu não desconheço. Vamos lá, então, aos nove minutos e trinta segundos ele faz uma pergunta, né, se na escola que você, vamos para ele, dá um exemplo, ele fala assim, ah, você chega com a sua filha numa escola e todos os professores são homens, você não vai achar estranho? Sim, eu vou achar estranho, porque nós temos uma cultura do estupro ou então uma subcultura do estupro, você sabe que existe uma grande probabilidade de homens estruparem crianças, entendeu? Tipo, a gente vive numa sociedade que está tenso, existe até uma legitimização, né, eu não posso, não sei nem se essa palavra existe, mas eu acabei de cunhar ela aqui, então existe uma legitimação do estupro no Brasil, por exemplo, o vídeo que eu fiz a respeito da inversão do ônus da prova, teve algumas pessoas que, não exatamente aqui, né, no meu canal, mas lá na Iniciativa Vingadores, algumas pessoas falaram que defenderam algumas situações de estupro, por exemplo, quando a mulher está bêbada, se a mulher está bêbada, ela não tem direito de não ser estuprada, tipo, beleza, vai, vamos continuar aqui no vídeo do rapaz, então, vamos lá, então, respondendo a pergunta dele, sim, eu vou achar muito estranho se numa escola para crianças estiverem apenas homens trabalhando lá por causa da cultura do estupro, por isso, simples, ponto, e objetivo, lembrando que esse argumento dele, né, esse argumento, entre aspas, é, como eu posso dizer, não corrobora com a tese que ele está tentando mostrar nesse vídeo, porque é o seguinte, nas sociedades cristãs, no cristianismo e no judaísmo, mulheres não podem ensinar, mulheres são vedadas a ensinar, então, não pode ter professoras, tanto que não existe professoras, né, até então, agora existem, né, beleza, mas, nas sociedades antigas, não existia professoras, é fato, beleza, é, até, mulheres não podem ensinar, desculpa ser redundante, mas eu quero bater muito nessa tecla, no cristianismo, mulheres não podem ensinar, tá, beleza, peraí, deixa eu vir aqui a página, porque tem mais um pouquinho aqui, beleza, ah, então, aí ele termina, né, respondendo a pergunta do começo do vídeo de novo, falando que sim, né, que ele é a favor das mulheres na política, mas, não, não sabe como, ele não sabe como colocar mulheres na política, e ele sabe que ele é contra as cotas, vamos, vamos pegar esse finalzinho que ele falou, então, tipo assim, ele acha que as mulheres tem que estar na política, mas, ele não sabe como, e ele é contra as cotas, e ele afirmou no vídeo dele, que a nossa sociedade é patriarcal, beleza, resumindo, menos direitos para as mulheres, menos oportunidades, não vou nem falar direitos, tá, eu vou falar oportunidades para as mulheres, o que que está acontecendo, ele está, tentando ser isentão, mas, com um claro intuito, de, fazer uma pauta mais conservadora, porque o MBL, ele está numa pegada agora, mudando do liberalismo, para o conservadorismo, eles viram que os liberais, no Brasil, não tem vez, não tem chance, e eles estão migrando para o conservadorismo, o Arthur é um grande exemplo disso, você pega o vídeo que ele fez, com o Nando Moura, no debate com o Nando Moura, apesar de não concordar com muitas das coisas, que ele faz no canal dele, no vídeo ele é bem liberal, hoje, se você pega o canal dele hoje, você vai ver, que ele está extremamente conservador, ele pode ter mudado de, de mentalidade, tal, pode, mas, porém, todavia, entretanto, na minha opinião, isso atende a uma agenda política do MBL, o MBL está se tornando conservador, porque eles viram que nas eleições, eles vão perder feio, se eles continuarem com a pauta liberal, é por isso que eles querem, entrar no conservadorismo, é isso, então, esse vídeo todo dele, não é um vídeo científico, beleza, não é um vídeo para ser científico, ele é um vídeo para corroborar o conservadorismo, por quê? existe uma, como eu posso dizer assim, um consenso, quando você é isentão, o isentão, ele é pró-ordem, entendeu? quando você existe uma dicotomia na cidade, na sociedade, na cidade, quando existe uma dicotomia, e eu estou falando uma dicotomia verdadeira, por exemplo, mulheres na política, ou mulheres não estarem na política, isso é uma dicotomia, beleza, que seria sociedade patriarcal, menos direção a mulheres, como resolver isso? Dicotomia. Quando você se torna isento, nessas questões, você está sendo pró-ordem, porque a ordem estabelecida se mantém, o conservadorismo se baseia nisso, os que querem que continue sendo do mesmo jeito, ah, mas o Arthur não quer que continue sendo do mesmo jeito, ele quer que as pessoas participem, que as mulheres participem da política, tá, mas como se ele não dá uma solução? Se ele é contra uma das soluções que apresentaram, por exemplo, as cotas é uma solução que inventaram, é o princípio da igualdade, você torna, trata os iguais como os iguais, e os desiguais com desigualdade, como existe uma desigualdade entre homens e mulheres na política, você dá um empurrão nas mulheres, princípio da igualdade, é isso, tá, o MBL está se tornando conservador, e o Arthur está fazendo os vídeos dele, para corroborar o conservadorismo, como ele fez no caso da virgindade, e eu vou fazer um vídeo a respeito disso, tá, na sequência, então depois que se upar, talvez um ou dois dias depois já vai estar o outro, a respeito disso, tá, beleza, valeu, até a próxima, fui. Tchau, 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 Tchau,